Salve galera, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, sintam-se em casa, quem não é inscrito aí se inscreva no canal para ficar por dentro das novidades, deixem seu like. Então, da série Receiveres Vintage, hoje eu vou apresentar para vocês esse lindo, maravilhoso, belíssimo Receiver estéreo da Polivox, modelo PR4080, um Receiver fabricado nos anos 70, brasileiro, ele tem a potência de 18 watts RMS por canal a 8 ohms ou 24 watts RMS por canal a 4 ohms. A impedância de saída é de 4 a 16 ohms e ele possui um THD de apenas 0,2% a 1 kHz. A resposta de frequência é de 20 Hz a 80 kHz. Ele possui um equalizador gráfico de 5 bandas com controle de tonalidade de 50 Hz, 150 Hz, 700 Hz, 3 kHz e 8 kHz. Ele é bivolt 127, 220 volts. O consumo máximo é de 115 watts e ele pesa 8,4 kg. Então, eu vou mostrar a parte de trás do Receiver, as conexões que ele possui. Muito lindo, galera. Foi difícil de conseguir esse modelo, né? Foi um aparelho indicado. Todos sabem que a Polivox e a Gradiente eram grandes concorrentes aí nos anos 70 e 80, né? Então, eu vou mostrar a parte de trás do Receiver, as conexões, né? Que ele possui. Está muito bonito. A carcaça ainda possui aqui a pintura original, ó. Com alguns pequenos detalhes, né? Já que é um equipamento aí que é utilizado de baixo ou em cima aí de outros módulos, né? Então, acontece aí de ocorrer riscos, né? Alguns detalhes estéticos aí. Aqui na parte de trás, ó, temos as conexões. Aqui tem uma antena de ferrite AM. Aqui temos as conexões de antena FM. E aqui uma antena AM. Mas aqui não é necessário, porque ele já tem uma grande antena aqui de ferrite, né? Então, aqui na minha região, não preciso utilizar aqui essa antena AM. Ele pega de boa já com a antena original aqui de ferrite, né? E muito legal, ainda possui aqui o adesivo original, ó. Polivox. Aqui ele tem as conexões, né? De as entradas. Uma entrada fono. Uma entrada auxiliar, que eu tô utilizando aqui no meu DVD, né? Pra reproduzir o CD. Aqui temos a parte de conexões do tape, né? Aqui as conexões RCA. Aqui a conexão DIN, né? Que já inclui RecPlay junto aqui. Aqui tem as conexões das caixas acústicas, né? Lado esquerdo, lado direito, sendo aqui o canal A na parte de cima. E o canal B aqui na parte de baixo, ó. Aqui ele está reproduzindo em modo estéreo, ó. Aqui embaixo tem uma chave seletora de voltagem, 127, 220 volts. Reparem que ele tem até o selo aqui de qualidade, ó. De inspeção, de fábrica, né? Imagina, um receiver aí com mais de 40 anos, né? Ainda possui esses adesivos originais ainda, né? A seligrafia dele atrás está muito bonita aqui, né? Aqui ele possui uma linha de saídas, né? Essa aqui é o que eu tô utilizando o meu DVD, né? Essa aqui é uma saída... Caso eu desligo a chave geral do receiver, ele desliga aqui também. E aqui é uma chave que fica com a corrente direta na rede, né? Então, interessante isso, né? Então, se tem essas tomadas aqui, eu não preciso utilizar um T ou utilizar a tomada da parede. Eu ligo tudo aqui nessas linhas, né? Aqui na parte de baixo ele tem um fusível, né? E aqui ele possui a saída do cabo de energia, né? Que já foi feito algum reparo nesse cabo aqui. Dificilmente consegue achar essa tomada original da Polivox, né? A maioria já foi trocado já esse fio, né? Essa tomada do receiver. Aqui também tem um adesivo aqui que aparentemente foi feito já alguma manutenção no receiver, né? Muito normal isso, né? Já que é um receiver aí de décadas, né? Então, essas são as conexões traseiras, né? Do receiver. Aqui tem um aterramento também. Na parte da frente, a serigrafia dele está em um, vamos dizer, 90%, né? Eu não vou dizer 100% porque tem alguns detalhezinhos aqui estéticos na serigrafia que a gente nota, né? São mínimos, né? Mas possui. Então, galera, vou falar um pouquinho então das funções, né? Dos botões que ele possui. Aqui ele tem um botão de chave geral, né? Liga e desliga. Power. Aqui tem as conexões dos canais, né? Off, desligado. Canal A, canal B. Canal A mais B, né? Que são todos utilizados quando se utiliza quatro caixas acústicas, né? Ele suporta até quatro caixas acústicas. Então, utiliza aqui o modo A mais B. Aqui, aqui é o tia do aparelho, galera. Isso aqui é uma novidade muito grande, hein? Principalmente nessa época, né? Dos anos 70. Um receiver com equalizador gráfico próprio nele. São de cinco bandas, né? Como falei antes. Aqui a gente tem o controle de graves, né? Médio graves. Médios. E aqui a parte de agudos, né? Então, a gente tem a opção, né? De equalizar aí de acordo com o gosto, né? Aqui também tem a função balance, né? Que a gente pode deixar tocando para o lado esquerdo ou direito, né? Aqui tem o volume. Aqui temos a chave do Ludness, que é um reforço de graves. Aqui o Mood, onde a gente utiliza na rádio, né? FM. Modo estéreo ou mono, né? Aqui controle de frequência. Mais para a função FM mesmo. E aqui tape monitor. Onde a gente vai selecionar a função tape, né? Isso aqui é uma chave direta para o equipamento de deck, né? Tapes. Aqui temos o Tunning, né? A gente vai trocar as estações de rádio. E aqui o seletor de funções. Vou mostrar para vocês aqui, ó. OM. Está funcionando aqui já. FM. Aqui temos a função também de fono, né? Onde a gente pode conectar um toca-discos. Auxiliar, que é o que está reproduzindo aqui agora. E microfone, né? Pois ele possui uma entrada aqui de microfone. E tem uma saída para fone aqui. Vou colocar aqui na rádio para mostrar para vocês como funciona aqui o VU de sinal. Olha só, galera. Eu estou com um pedacinho só de antena aqui. E a recepção dele é muito boa já. Né? Olha só. Eu não posso deixar muito tempo aqui por causa dos direitos autorais, né? Então... Ó. Então está funcionando aqui, ó. Vamos para a M. Ó. Está funcionando também. Então eu sempre digo, esses receivers antigos aí, a recepção dele de estação de rádio são muito fortes, né? Melhores aí até que mini systems. Bom, galera. Vocês sabem aí que o canal sempre foi mais focado com mini systems, né? Mas eu gosto muito, né? Desses receivers. Até pela qualidade e durabilidade, né? Deles. Né? Eu estou utilizando aqui as caixas do Panasonic, né? Que são caixas muito boas. Inclusive, o Polyvox, ele melhorou muito a qualidade dessas caixas aqui. Mesmo com essas caixas tocando com o aparelho, o aparelho mini system original delas. Então como pode, né, galera? Um amplificador aí mudar totalmente, né? A qualidade das caixas acústicas, né? Melhora muito. O Polyvox é uma marca muito bem conhecida, né? Muito bem falada. Marca de qualidade e durabilidade, né? Então estou muito feliz em conseguir adquirir esse receiver, né? Deixa eu só mostrar para vocês, antes que eu me esqueça, né? O VUzinho aqui, ó, galera. Na parte do FM, ó. Conforme está a sintonia da rádio, ó. Ele aumenta. Ele vem para cá. Então, se o sinal da estação de rádio está alto, né? Ele vai subindo aqui o VU, ó. O nível de sinal, tá? Ó. Quando sai fora, ó. Ele vai reduzir lá, ó. Então, ó. Sintonizado, então ele sobe o sinal. Então, bem legal essa parte aí, né? Ele está funcionando aqui os ledzinhos todos, ó. Desde AM, FM, fono, auxiliar e microfone, ó. Então, totalmente funcional aqui. As lâmpadas também, ó. Estão funcionando ainda, né? Estão muito lindo, né? Um aparelho aí muito bonito esteticamente, aí para se ter numa sala, né? Para quem curte qualidade, né? Eu estou utilizando aqui as caixas de 6 ohms nele, né? Já que ele suporta aí caixas de 4 ohms até 16 ohms. Vamos escutar um pouquinho, então, do receiver? Muito legal que o potenciômetro dele aqui também está bom ainda, né? Não dá aquele chiado, aqueles estalos que normalmente dá, né? Com o tempo. Provavelmente foi feita alguma revisão no potenciômetro, né? A única coisa que ele apresenta, galera, quem tem esse aparelho aí também vai saber. É os... Os Knobbs aqui do equalizador, conforme mexem eles, eles dão uns estralinhos também, né? Isso aí ocorre aí da poeira, né? Da sujeira que entra para dentro aqui. Então, tem que fazer uma limpeza, né? Passar um limpa-contato aqui para não dar esses estralos, né? Esses chiados aí que ocorrem. No começo aqui ele até dava mais chiados, galera, quando eu mexi aqui no equalizador. Mas eu acabei passando um secador de cabelo, né? Soprei um pouco aqui e deu uma melhorada. Mas claro que não é o correto, né? O certo é pegar, tirar essa parte da frente, né? Fazer uma limpeza nesses potenciômetros do equalizador aqui, né? E passar um limpa-contato. Mas a qualidade dele é de respeito, galera. Tem agudos cristalinos, né? Uns gravezinhos aí macios, né? Claro que depende das caixas que vão ser utilizadas nesse aparelho. Essas caixas aqui, elas não têm um grave tão macio assim. Mas ficaram até bons aqui nesse receiver, né? Esse receiver aqui fez milagre nessas caixas acústicas. Melhoraram aí cerca de 40% da qualidade aí, se utilizando o aparelho original que tocam essas caixas, né? Incrível isso. Acompanha minha vida nas ondas do rádio Sempre que eu te via olhando pra mim Já imaginava que estava a fim E tudo que queria era ficar do meu lado E a noite toda eu cantando e você ali me olhando No meio do choro eu fui me apaixonando Eu que sempre fui seu astro Dom Luan Agora sou seu fã E a noite toda eu cantando e você ali me olhando No meio do choro eu fui me apaixonando Eu que sempre fui seu astro Dom Luan Agora sou seu fã E a noite toda eu cantando e você ali me olhando No meio do choro eu fui me apaixonando Eu que sempre fui seu astro Dom Luan Agora sou seu fã E a noite toda eu cantando e você ali me olhando No meio do choro eu fui me apaixonando Eu que sempre fui seu astro Dom Luan Agora sou seu fã Bom galera, show de bola o receiver, né? Me deu muita vontade de ficar com esse aparelho, né? Já que é muito difícil conseguir ele Ainda mais em umas condições assim, né? A serigrafia aí, vamos dizer, 90% boa Em bom estado, né? Funcional Então eu vou dar uma pensada Se eu vou ficar com o receiver ou vou vendê-lo, né? Porque eu tenho bastante aqui aparelhos, então Que eu estou me ocupando espaço E cada vez fica mais difícil escolher qual vender, né? Porque chega num ponto assim que eu sou obrigado a vender algum Porque eu preciso desocupar espaço Mas esse aqui eu vou pensar ainda, né? Com carinho aí pra ver se eu vendo ou não Porque eu deveria de achar umas caixas aí Vintage, né? Que faziam um conjunto mais bonito aí com esse receiver, né? Bom, galera, é isso aí, então Qualquer dúvida aí sobre o receiver Deixem nos comentários E até o próximo vídeo Valeu! Abraço!